É isso aí, minha gente, estamos de volta com o nosso Cililo Bida. E eu já estou com ele aqui, o nosso querido Teuzinho, que também é atração confirmadíssima de logo mais à noite, lá em Candeias, na Seresta da Clecinha. Vai ter a Ariane Azevedo, que você já curtiu o som, vai ter esse rapaz aqui e vai ter nossa querida Clecinha. Beijo, meu amor! Rapaz, 17 anos, estourado na sofrência. Me conte aí o segredo desse sucesso. Eu sei que você é tímido, mas tem que ter um borogodó aí, porque a galerinha está curtindo o seu som e isso é muito bacana. Muito bacana mesmo, segredo eu não sei não. O único segredo aqui é Deus, está me abençoando. Deus está te abençoando aí, né? Me abençoando a carreira, isso é o único segredo. E também com composições que caíram no gosto popular, né? Sim, sim. Agora, o gostoso de saber que esse rapaz, 17 anos, né? 17 anos, era entregador de água e fazia já o maior sucesso. Você já cantava, já entregava a água na casa das pessoas cantando, porque eu sei que tinham alguns moradores que já ficavam observando aí, né? O seu canto, né? Sua voz. Não, nunca, não fazia. Não chegava cantando não, né? Eu postava muito vídeo no Instagram. Ah, no Instagram que as pessoas começaram a te observar. Isso. Aí só trabalhava me entregando água, mas não entregava cantando não. Só fazia meus vídeos mesmo no Instagram, aí andando, entendeu? Entendi. Então, bora curtir o som de Teuzinho? Bora. E logo mais à noite, em Candeias, vai ser um acontecimento. No Pido é diferente, no Pido é mais gostoso. Bora. Vou na cama, o combinado é tirar o coração de cena. Você lembra? No quarto, nós tem baixo e é perfeito, mas lá fora é problema. Você sabe que não dá pra misturar sentimento com prazer, Porque lá no final um dos dois vai se ir e vai chorar, vai sofrer Porque eu não preste nem você Então, bora se pegar, sem amar, fazer gostoso a noite inteira Meu corpo no seu corpo totalmente nu E sem compromisso nenhum E sem compromisso nenhum Bora pegar, sem amar, fazer gostoso a noite inteira Esquece o coração se você tiver um E sem compromisso nenhum E é o Teuzinho, bate, continência, Bruno Voando Na cabeça, viu? É assim, ó Na cama, o combinado é tirar o coração de cena Você lembra? No quarto, nós tem caixa e é perfeito, mas lá fora é problema Você sabe que não dá pra misturar sentimento com prazer Porque lá no final um dos dois vai se ir e vai chorar, vai sofrer Porque eu não preste nem você Então, bora se pegar, sem amar, fazer gostoso a noite inteira Meu corpo no seu corpo totalmente nu E sem compromisso nenhum Bora pegar, sem amar, fazer gostoso a noite inteira Esquece o coração se você tiver um E sem compromisso nenhum E sem compromisso nenhum Bora pegar, sem amar, fazer gostoso a noite inteira Meu corpo no seu corpo totalmente nu E sem compromisso nenhum E sem compromisso nenhum Bora Pega, 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 pega Olha, esquece o coração se você tiver um E sem compromisso nenhum E sem compromisso nenhum Não pode ter compromisso, viu? E sem compromisso nenhum Sem compromisso nenhum E sem compromisso nenhum E é o teuzinho bate continência pro novinho É isso aí, essa é a frase Bate continência pro novinho Pegou? Quem criou? Foi você ou foi o seu Christian Bell? Foi o Christian Foi o Christian Isso é coisa No mesmo dia que ele me conheceu Ele criou isso aí É o teuzinho, bate continência pro novinho Isso é a cara do seu Christian Bell Christian, um abraço pra você, ouviu? E como foi esse encontro? Como foi que ele descobriu o seu talento? Como foi que vocês se conheceram? Através de um amigo Um amigo dele me conheceu E me apresentou a ele, entendeu? Aí ele falou Olha, eu vou cuidar da carreira desse menino Aí no outro dia Que o amigo dele falou pra ele Ele foi e marcou pra gente se encontrar, entendeu? Aí teve uma reunião Isso Organizou tudo Isso Aí eu fui lá Ele tá direitinho como empresário Claro Porque assim, não, você puxa a orelha dele, ouviu? Christian, um abraço pra você Agora, bacana que você é muito novo Né? Dezessete anos E, na verdade Quando os nossos grandes ídolos do Arrocha Começaram a carreira Você não era nem nascido, né? Nós estamos falando aí do nosso querido Pablo Estou falando do nosso querido Tyrone Silvano Salles E você tem também essa galera hoje como referência, né? Sim, sim É bacana você, tão novo Tá observando e absorvendo Tudo que eles fazem também Isso Você gosta da sua oferência desde quando? Rapaz, velho Nem sei, velho Tipo O Arrocha chegou na minha vida Tipo, muito nada, assim, entendeu? Comecei a cantar Fui criando a paixão Mas foi um estilo que você ouvia desde sempre? Ou ouvia com sua família? Ou caiu meio de paraquedas assim? Sempre escutei Sempre gostei Sempre gostei do Arrocha Agora tá fazendo sucesso com a mulherada? Fala a verdade Solteiro, casado, viúva ou divorciado? Fala a verdade aí Ó, o tecladista aqui já deu risada Né? Você pode entregar Eu acho que você pode entregar o cantor Pode entregar ou não pode entregar o cantor? Eu sou quieto, velho Eu sou quieto Tem um cachê pra receber, né, meu irmão? Eu sou quieto É ali, mano Não pode, não Não quero confusão com a banda Mas pela cara Esse cara tá aqui aprontando nos bastidores, viu? Nada, nada Tá de leve, tá de leve Tá quietinho, né? Então pronto Vou fingir que acredito Eu quero mais uma música Dupida é diferente Dupida é mais gostoso Vambora E quer mentir pra mentiroso E me fazer de bobo Esse aqui não vai não Se eu vejo até que é gostoso Eu piro no seu corpo Mas dividir não puto, não E eu nasci ontem Foi fazer o chá de fralda aí E chego no banco da frete Beijinho no rosto Faz se decidir Tá de brincadeira comigo Esse carro nunca foi de aplicativo Mas você pensa que me engana Pensa que me ilude High Lux Prada Nunca foi Uber Você pensa que me engana Pensa que me ilude High Lux Prada Nunca foi Uber Você pensa que me engana Pensa que me ilude High Lux Prada Nunca foi Uber Você pensa que me engana Pensa que me ilude High Lux Prada Nunca foi Uber É sucesso, viu? E eu nasci ontem Foi fazer o chá de fralda aí E chego no banco da frete Beijinho no rosto Faz se dividir Tá de brincadeira comigo Esse carro nunca foi de aplicativo Mas você pensa que me engana Pensa que me ilude High Lux Prada Nunca foi Uber Você pensa que me engana Pensa que me ilude High Lux Prada Nunca foi Uber Você pensa que me engana Pensa que me ilude High Lux... E você pensa que me engana Pensa que me ilude High Lux Prada Nunca foi Uber E é o Teuzinho Bote continência pro meu ouvido Teuzinho aqui na área Eu gostei dessa High Lux Prada Nunca foi Uber Engane outro E é uma história muito real É real? É verídica? Isso Me conte isso aí Quem foi que passou por isso? Foi você ou foi alguém conhecido? Rapaz, velho Quando começa com rapaz É problema Você sabe, né? Começou a frase com rapaz A pessoa denuncia que é baiano E vem confusão pela frente Escute Eu ficava com a pessoa Entendeu? Aí ela tipo Todo dia eu batia lá na porta Com a High Lux Prada Eu falei Rapaz, tá estranho Como é que você pega Uber Todo dia com a High Lux E ela dizendo que era Uber Entendeu? Ia te visitar E dizia que era High Lux Prada Era o Uber Era o Uber dela Uber era High Lux Todo dia, entendeu? Entendi Como é que High Lux é Uber, velho? Ela é Uber E aí Aí tá me chamando de cor Não tá vendo? Aproveita Então e participa do Modão, minha gente Né? O Modão, por sinal Tá com uma campanha muito bacana De outdoor pela cidade Tá parabenizando aí realmente Toda a equipe que idealizou, né? A propaganda, a divulgação do Modão Dia 1º de abril Lá no Ete vai ser um acontecimento Agora fala a verdade E aí? Desmascarou ela ou não desmascarou ela? Aí terminei logo, cismei Cismou, né? Cismei Então quando cisma já era Um beijo, um abraço Valeu, foi bom, adeus Entendeu? Hoje à noite, minha gente Não pode perder Vai ter aí a Serencha da Clecinha Lá Alô, minha galera de Candês Quero ver todo mundo com o presente Vai ser muito massa, tá bom? Tô me levando muita rocha E sofrência pra você, viu? Deve ser gostoso demais Bora fazer o seguinte Foi um prazer te conhecer Eu vou pra um rápido intervalo Mas vamos com música Arrochando com o Teuzinho O que é que é diferente O que é mais gostoso Vambora de sucesso no novinho, viu? Parece que você nem sabe O que é esse Procedade Sou eu que demonstro Prazer nesse meio Tudo eu, tudo eu, tudo eu, tudo eu Suas mensagens são mais frias Que pedra de gelo Eu me encaixo no seu mundo E não mudo o seu jeito Sou um lado gosta Sou um lado posta E você nem reposta Vou começar a não prestar Pra tu me valorizar Pra tu gostar mais de mim Eu vou passar a ser ruim Vou passar a ser ruim Pra tu me valorizar Pra tu gostar mais de mim Eu vou passar a ser ruim A gente só vai dar certo assim É o Teuzinho Suas mensagens são mais frias Que pedra de gelo Eu me encaixo no seu mundo E não mudo o seu jeito Sou um lado gosta Sou um lado posta E você nem reposta Vou começar a não prestar Vou começar a não prestar E pra tu me valorizar Pra tu gostar mais de mim Eu vou passar a ser ruim Vou passar a ser ruim Pra tu me valorizar E vou passar a ser ruim E vou passar a ser ruim Joga baixinho, joga baixinho, joga baixinho Pra tu me valorizar Pra tu gostar mais de mim Eu vou passar a ser ruim Vou passar a ser ruim Vou passar a ser ruim Pra tu me valorizar Pra tu gostar mais de mim Eu vou passar a ser ruim A gente só vai dar certo assim Se quando eu tava sendo bom Eu tava sendo ruim Vou começar a ser ruim de verdade Pra você dar valor, tá bom? A gente só vai dar certo assim Eu vou passar a ser ruim Legenda Adriana Zanotto